Para a gente entender um pouco mais dessa situação toda, me dá aqui ao vivo comigo está o doutor Jorge Ferreira, ele é advogado, consultor em direito aeronáutico e vai trazer mais detalhes para a gente entender esse acidente. Doutor Jorge, boa tarde. Boa tarde, Luares, espectadores da Record. Doutor, para a gente começar, eu queria que o senhor falasse dessa aeronave. Me falaram que é uma aeronave muito segura e uma das mais seguras do mundo nesse padrão bimotor. É verdade, é uma aeronave fabricada na Austin em 2017, é considerada uma aeronave leve, é uma aeronave bimotora e interessante que ela tem dois motores em linha, são motores que podem tanto ser abastecidos com diesel como querosene de aviação. Aqui no Brasil abastece-se apenas com querosene de aviação, é uma aeronave que tem uma tecnologia embarcada impressionante, não perde nada para um Boeing, para um Airbus, por exemplo. São pouquíssimos modelos que tem disponível no Brasil, porque é uma aeronave cara, é uma aeronave para quem realmente busca uma exclusividade. É uma aeronave, então, que tem um custo operacional devido ao uso do querosene de aviação, que é bem mais barato do que a gasolina de aviação, que realmente fica um atrativo. E nos impressiona muito, porque uma aeronave tão moderna, 2017, é uma aeronave que ela é certificada, Luares, para decolar com um motor só, com carga total. Então, para que tenha provocado uma pane que tenha afetado os dois motores, ou seja, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, realmente vai trabalhar bastante com todas as hipóteses, né? Porque o CENIPA trabalha com fatores contribuintes e com fatores determinantes. E ele não pode descartar nada, não pode descartar um eventual choque com o Pástaro, apesar de poucas pessoas realmente terem que isso possa ter acontecido. Mas essa aeronave, vamos verificar se ela saiu de uma manutenção, como foi aplicada essa manutenção e quais componentes e equipamentos, porque era uma aeronave que estava 100% em dia junto ao registro aeronáutico brasileiro. Estava totalmente aeronavegável. Agora, a informação é que essa aeronave veio de Brasília, né? Para o conhecido como Aeroclube de Goiânia, ali na saída para a Goianira, né? Passou por uma manutenção, tinha um plano de voo que eles passaram por Trindade, certamente fazendo algum teste após manutenção, e depois uma segunda decolagem com destino à Brasília. Então, se essa realmente confirmar que essa decolagem aconteceu após uma manutenção, deve ter anotado, inclusive, os problemas detectados nessa manutenção, né? Bom, como nós, assim, nós não temos muitas informações. Uma vez, dependendo do tipo de manutenção, obviamente, orienta-se, né? E até mesmo obriga-se que você faça um voo de experiência na aeronave, para verificar os sistemas, para verificar como é que são os motores, enfim, fazer um cheque geral. E uma aeronave, ela não é como um veículo, né? Para você decolar uma aeronave de um aeródromo controlado, você tem que fazer um plano de voo, ter o plano de voo aprovado. Assim que você aciona a aeronave, você tem que comunicar a torre, assim que você faz o taxiamento, assim que você decola. Ou seja, então você está sendo totalmente monitorado durante todo o seu voo. Daí porque é uma atividade tão segura. Agora, vendo essa imagem do avião aí nessa área de vegetação, doutor, a gente pode dizer que ele tentou fazer um posto de emergência nessa área e a forma que ele foi quebrada na asa e ali na cauda deve ter deslizado ali na vegetação ou caído ali, como a gente fala, de barriga na vegetação? Bom, temos a indicação, né? Ao que nós podemos, assim, ver previamente, é que ele partiu para um pouso de emergência. Agora, realmente, o piloto, né? Dependendo da atitude, da altitude que ele está, ele tem que ter um julgamento muito rápido, porque talvez ele não consiga voltar para o aeródromo de origem, talvez ele verificou também que seria muito arriscado tentar chegar no Santa Genoveva, então ele tomou a decisão de preservar, não apenas a sua vida, como infelizmente, né? A vida da passageira, que é uma tragédia, isso para todos nós, mas ele também optou para evitar não atingir terceiros em solo, tanto patrimônio como também pessoas, e foi pousando por essa área. Agora, essa área poucas pessoas conhecem em Goiânia, apesar de estar dentro, é uma área de alagadiça, é uma área pantanosa, e nós podemos dizer que tem características de que sim, que ele tenha tentado partir para um pouso de emergência, mas isso aí também vai ser objeto de levantamento. Eu queria só para a gente, posiciona para mim aí, Elias, o áudio que mostra o contato do piloto com a torre de controle do aeroporto, que ele pediu para fazer esse pouso de emergência. Se é o procedimento correto, se ele agiu corretamente, acompanha aí o áudio que mostra essa conversa via rádio do piloto Victor e a torre de controle. Coloca para a gente aí. Doutor, esse diálogo, isso indica que realmente ele iria fazer o pouso no aeroporto, né? Foi o procedimento correto? Bom, nós temos apenas alguns fragmentos. Uma vez que o piloto declara uma emergência, principalmente numa decolagem, que é um dos momentos mais críticos do voo, você automaticamente, várias equipes se desdobram dentro de uma torre de controle. Ou seja, ele declara emergência, ainda que ele esteja em contato com um controlador, o supervisor vai entrar em contato com o corpo de bombeiro, com o paraçar, que é o resgate da força aérea. Ou seja, então todo um sistema, ele daí, ele é acionado. Agora, tudo foi muito rápido. Se ele declarou a emergência, ele automaticamente, pelo pouco que nós vimos, ele já ganhou a preferência de pouso na pista do Santa Genoveva. Agora, se ele percebeu, quando ele fala um minuto fora, quero dizer que ele demoraria um minuto, talvez, segundo os cálculos dele, para chegar na pista. Mas, entre tentar chegar na pista e tentar fazer um pouso em outro local, dentro das circunstâncias, porque o piloto, né, além de toda a pressão, tudo aquilo que começa a acontecer, ele tem a velocidade horizontal, que é aquela que ele se desloca para frente, mas também, o Loares, ele tem a velocidade vertical, porque ele está perdendo altitude. Então, todas as tomadas de decisões dele, a partir de agora, né, vão ser objeto, obviamente, de análise, por parte das autoridades aeronáuticas, para realmente certificar todos esses procedimentos. Inclusive, tem aquele vídeo que mostra, né, o momento em que a aeronave está perdendo altitude, a gente percebe que está entrando ali na região de Mata, não sei se dá para posicionar aí, Elias, para a gente, tem um momento, então, que o avião, né, um vídeo mostra o avião descendo, né, foi perdendo altitude em direção a essa área de vegetação, que fica a mais ou menos ali, 500 metros da cabeceira do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Olha aí, doutor, queria que o senhor analisasse para a gente aí. Olha, o que nós podemos colocar, como nós estamos tentando aqui elucidar, né, como estamos tentando passar informações, sem ficar especulando, assim, sem ficar falando qualquer coisa que possa macular em uma investigação, ou mesmo a atitude do piloto, mas o que nós temos é que realmente ele tenha partido para o pouso. Agora, uma aeronave dessa é uma aeronave bimotora, tem dois motores, ela poderia voar com o motor apenas. O que as autoridades vão investigar é o tamanho da pane que fez com que talvez esses dois motores, não tenham sido um dos motores apenas, ou os dois, tenham colapsado. Isso daí é que será visto. Agora, o procedimento que ele tomou, quem vai avaliar, nós vamos ver as autoridades aeronáuticas. Temos agora sim, né, Luares, com a infelicidade do falecimento da passageira ou da estrutura de voo que estava a bordo, a Polícia Civil, ela vai entrar em campo, porque aconteceu a morte de alguém. Pode ou não ter sido um homicídio. E isso daí também nós teremos duas investigações paralelas. Tanto a investigação da Força Aérea, que não vai levantar, que não tenta levantar culpados ou responsáveis, fatores contribuintes determinantes, como também nós teremos agora a investigação da Polícia Civil, que vai verificar realmente o que aconteceu, o que levou à morte daquela pessoa. Naquela imagem, não sei se foi impressão minha, Elias, posiciona novamente do avião descendo. Parece que estava ali, não sei se esse modelo tem isso, doutor, os pneus, né, parece que já estavam armados ali para descer. Coloca lá, gente, parece... Eu não sei como é que tecnicamente chama, doutor. Seria o trem de pouso baixado. O trem de pouso baixado, né. Olha lá, dá a impressão, né, não sei, daqui, olhando assim, parece que o trem de pouso já estava... Não sei, parece que teve um momento aí, parece que eu tive a impressão que eu... Olha lá, ó, essa imagem aí, ó, mais aproximada, parece que o trem de pouso já estava acionado, né, doutor? Bom, aí nós vamos analisar se ele acionou o trem de pouso, de repente, né, vendo que não conseguiria espaço recolher o trem de pouso, ou seja, porque o comandante, ele avalia a situação, se ele tem ou não tem que recolher o trem de pouso, porque o trem de pouso causa arrasto, e esse arrasto pode fazer com que o espaço que ele tenha para o pouso diminua. Mas se ele percebeu que mesmo com o trem de pouso armado, ele não conseguiria partir para o pouso, ele pode ter recolhido o trem de pouso, não sabemos ainda, é claro, né, porque recolhendo o trem de pouso ele pode ter um pouso, talvez, mais suave, em uma área que não seja uma pista. E também temos que verificar se os trem de pouso conseguiram descer ou não. Ou seja, estamos aqui no começo de uma investigação, e é isso que é o importante que eu acho o trabalho do jornalismo, né, para que a população acompanhe e veja como são tratadas essas hipóteses. E isso daí é uma coisa que vai demorar pelo menos um ou dois anos até ser elucidado. Doutor, eu queria que o senhor me ajudasse hoje, inclusive, para que a população possa entender, a gente fala muito CENIPA, mas também o pessoal que estava trabalhando hoje lá estava com o uniforme CERIPA. Qual a diferença do CERIPA e CENIPA? Bom, o CENIPA, ele fica em Brasília, é o Centro Nacional de Prevenção e Investigação de Acidentes, é onde ficam os laboratórios, onde trabalham os profissionais dedicados à Força Aérea, né, para fazer a investigação de longo prazo. O CERIPA é o Serviço Regional de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos, que está vinculado ao CENIPA. O CERIPA, como o próprio nome fala, ele é dividido por regiões. Então, o trabalho do CERIPA, por exemplo, que fica em Brasília também, né, ele atende o estado de Goiás, entre outros, a função dele é chegar ao local do acidente para fazer o levantamento de campo, fazer o levantamento da documentação da aeronave, da documentação dos pilotos, para que, então, ele faça o relatório de ação inicial. E também para que ele veja quais serão os equipamentos, as peças, as partes da aeronave que serão retiradas do local e eles, então, vão acomodar isso, vão embalar e vão mudar isso para o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes. Então, o CERIPA é o braço prático, é o braço de ação direta do CENIPA. Agora, normalmente, essa investigação, ela tem, do caso CERIPA e CENIPA, tem o objetivo, inclusive, não só de esclarecer, mas de prevenir acidentes também, né, doutor? Ô, Luares, excelente colocação pelo seguinte. Para você ver, nós não sabemos quantos acidentes de carro aconteceram em Goiânia hoje, quantas pessoas morreram e qual que é a relevância que isso teria, se não fosse um parente nosso. Por outro lado, na aviação, para você ver, a importância da divulgação de informações. Essa comoção que se causa quando acontece um acidente aéreo, chama-se, segura de, chama-se a cultura de segurança da aviação civil. Então, uma vez que acontece um acidente aeronáutico, todos que estão envolvidos querem descobrir os motivos, querem saber o porquê e, de certa forma, sabem, e o mais importante, que com eles, eles vão aprender. Daí nós teremos ensinamentos. Por isso que a aviação é hoje o meio de transporte mais seguro que há. Muito obrigado, doutor Jorge Ferreira, advogado e consultor em direito aeronáutico. Obrigado aqui pelos esclarecimentos e eu certeza que nós conseguimos esclarecer a galera sobre esse assunto. Obrigado, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.